Oi meninas, bem-vindas ao canal Luciene Cachins, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda. Look, tom, sobretom. Tô sempre falando do monocromático, né? Hoje eu vou falar do tom, sobretom. Então meninas, podemos dizer que o look tom, sobretom, é a evolução do look monocromático. Quer queira, quer não, ele fica mais interessante. O look monocromático seria o óbvio. O look tom, sobretom, seria o mais interessante. Aquele que você pensou um pouquinho mais pra montar. Perdeu um pouquinho mais de tempo pra montar. Por isso ele ficou mais interessante. Uma coisa que vocês têm que lembrar. Nem sempre o tom, sobretom, quando a gente fala tom, sobretom, eu acho que a maioria pensa em cores vibrantes. O vermelho, vermelho com marsala, marinho com azul royal, verde folha com verde garrafa. Não necessariamente. Pode ser tons de cinza, pode ser tons de off com bege, pode ser tons de marrom, marrom com caramelo. Podem sim ser tons neutros, pode sim ser tons claros, pode sim ser tons vibrantes, pode ser um vibrante com mais lavadinho, mais apagadinho. Então tá valendo tudo, contanto que você coloque um do lado do outro e diga Ah, eles são rosas. Ah, eles são verdes. Que você olhe e você diga que os dois são a mesma cor. Só com tonalidades diferentes. Um mais cheguei, um mais clarinho, um mais apagadinho, um mais vibrante. O look tom, sobretom, você já pensa sim em duas peças. Não é como o monocromático, por exemplo, o macacão é um look monocromático. É uma peça só. Quando você fala em look tom, sobretom, no mínimo tem que ter duas peças. Pode até ser um vestido, mas você tá com um casaquinho por cima, uma camisa, enfim. Ou duas peças, uma blusa e uma calça, uma blusa e uma saia. E daí, você vai me perguntar assim, Lu, e acessório pra esse look? Que acessório? Existem duas vertentes aí. A que tá afim de bombar. Eu com esse look, né? Beige com off. Se eu quiser ainda continuar no neutro com uma bolsa preta e um sapato preto, uma bolsa caramelo, ou a bolsa caramelo e uma sapatilha off igual a calça, perceba que eu continuo nos neutros. Eu tanto tô usando o look neutro quanto os acessórios neutros. Digamos que aí é aquela mulher mais discreta, aquela mulher que não tá muito afim de aparecer, né? Aquela mulher que não quer saber. Mas, de repente, você tá num look com tons neutros, mas você deu uma ousadinha. Por exemplo, aqui você vai colocar o teu calçado ainda neutro, um calçado bege, mas você quer uma bolsa vermelha, uma bolsa verde, uma bolsa pink. Você quer uma pitada, uma bolsa de oncinha, um tênis de oncinha com a bolsa preta? Então, você tá no look neutro, tom sobre tom, mas você deu uma coloridinha com os acessórios. Você deu uma animadinha com os acessórios. Aí, também, temos os looks tom sobre tom super coloridos, que você tá afim, mas você se sente melhor com acessórios neutros. Aí, você vai ficar no preto, vai ficar no caramelo, vai ficar nos bejes, enfim. Porque você não quer que apareça, porque você já acha que tá aparecendo o look. Aí, você diz, não, eu vou dar uma acalmada com os acessórios. Tá tudo bem também. Mas, aí, vamos lá no último grito lá em cima. Aquela mulher top que não tá nem aí, que o negócio dela é arrebentar nos looks e ela tanto vai usar. Um look tom sobre tom colorido, vibrante, quanto os acessórios coloridos. Aí, ela se joga também. Não tá nem aí se ela tá colorida demais. Ela vai usar contraste ou ela vai usar no tom da roupa. De repente, ela usou uma calça em tom de rosa, blusa em tom de rosa e ela quer a bolsa no tom, um outro tom, um terceiro tom. É só usar. Então, percebam que um look monocromático, tanto neutro, quanto tons mais vibrantes. E os acessórios da mesma forma. É você que vai mandar. Não é porque você tá com o look tom sobre tom, calmo, neutro, que você vai usar os acessórios também neutros. Você pode usar cheguei e vice-versa. Estou com um look, é... Eu acho que eu vi um gatinho. Tom sobre tom bem chamativo e eu sou obrigada a acalmar com acessórios neutros. Não, tu não é obrigada a nada, filha. Tu vai usar o que tu tá afim. Já toda cheguei. E quiser ainda por cima jogar aquela bolsa pink, aquela bolsa neon, você vai usar. E ninguém tem nada a ver com isso. Porque tudo fica lindo. Vocês viram que eu coloquei, fui colocando fotos aqui? Fui colocando fotos e vocês viram que tudo é lindo. Pra quem quer sair do óbvio... E não está... Eu vou riscando aqui, ó. A louca da... Eu vou riscando que eu já falei. Quando você não tá afim de ficar no óbvio, que é o monocromático, passa pro tom sobre tom. Continua elegante, um pouquinho mais ousado. Pensei no look, fui um pouco mais criativa. E se joga nos acessórios da forma que você achar melhor. Deixe nos comentários aqui o que é que vocês acham do look tom sobre tom. Primeira pergunta. E segunda pergunta. Os acessórios. Qual que vocês preferem daí? Neutros ou mais cheguei também? Deixe nos comentários aí. Conte como é que vocês gostam de usar esse look. E se vocês gostam, é claro, né? Curta e comenta. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Manda pras amigas. E lembra que muitas vezes você tá assistindo os meus vídeos, mas não tá inscrita. Então vai lá e clica em inscrever-se nesse quadradinho vermelho ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau. Nossa, ficou barulho. Deixa eu falar de novo, John. Dez motos ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau. Acho que agora foi.